A noite o diabo arquiteto, mas ele tá derrotado, já caiu por perto e começa a manchar, começa a manchar os porquês, o muro de gelo e pão, caiu por perto. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu falei, tomara que não venha ninguém bater na porta, já que eu tô passando mal, que coisa boa chorar lá nos pés de quem tem e de quem é. Aleluia. Eu quero antes de cantar meu hino.